E aí véi Fica mais adoração O que que eu meta? Uou, 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 uou Tá matando aqui, eu falei pra ela Ah, tu mal, é melhor tu ficar calado Volta pra tua casa, eu sei que tu tá aposentado Volta-se hoje pra tentar alguma coisa Mas se debater, se ver se tu look não é a mesma coisa Sabe que eu já tô com a peixe, ele se vacina e não puxa Baza, vai lá pro hotel de luxo Terra de cara que é sangue Vai, playboy, vou dar pra tua casa que é fogo no mande Tu tá zé louco pensando que vai bater de frente Tu são quebra-mola e eu te atropelando o tenente Tu tá sabendo aqui, eu quebrei o teu revoco Só meti com minha mão, martelo e o escopo Eu tô dizendo que tá louco, o cara que fez o teu revoco Tava bebo e picado, fuma, foi dois tocos Fez o revoco todo quadrado, sua cara já é quadrada Parece um bobo esponja, só que encimentado Bora galera Ainda chegue, malado de palpa que eu tô com o escopo Eu tô dizendo que a cabeça de prego É mesmo a criança que tu sabe que eu não tenho é E tu precisa de... Porra, acho que é isso Eu não tô com a cabeça de prego Mas se eu fosse um prego Mesmo assim esse prego Quebrou o teu revoco e tu ficasse no zelo Sabendo que... Tá sabendo que tu tá esvonto Eu quebrei o teu revoco dentro teu corpo E perfurei de novo Cheguei logo um improvisado No pouco não tá louco, mas tu tá louco Porque tu tá parecendo que tá chapado Aqui o bagulho tá doido Vou dar uma panela Ai, do mal, enfim É que não parece que eu tô chapado Realmente eu tô chapado Por isso que veio a ideia na minha mente E eu tô te fudendo chegado Tais sabendo que tu tá imperdido Tu tá já parado Tu é só um peso na terra Se tu não tivesse ela girava mais rápido Puta que pariu Puta que pariu Aê, do mal, volta Quatro versos Vou, 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 vou Só que é rima combinada Com minha mente interligada Só que tua mente tá desligada Porque eu apertei o start de compasso Só que tu não soubesse jogar no jogo da vida Tá imperdido na Norebrina Eu te resgatei Calma é a saída Te dei um pouco do Rift Home Tu aprendeu Se é Zona Norte Só que tu é mais antigo Eu tô ligado da Zona Norte Mas só que já tá a limpeza Eu também já tô sendo antigo Eu tô fazendo o mesmo compromisso Já tô passando É do teu nível Não é só porque eu sou mais antigo Quer dizer que de ponte eu sou mais forte Aqui estamos iguais Então do mal tenta a sorte Você sabe que eu vou chegando aqui Eu represento logo a morte Se vacilar na pista Eu tô de acai, é de shot Se nega o caminho Até com o parão Eu disparo no canuca Tu sabe que tu tem que botar no chico Fica pau Vai rebola a cuca Se nega o caminho Tu sabe que hoje eu vou evoluir Não vem com o teu furacão Porque hoje a voadora disse assim Né furacão É porque tu tava voando O bonequinho de prasco Eu que joguei meu voto E te peguei lá num voado Tá e sabendo que Tu não tais aguentando É só no improvisado Esses deus anos Só corre atrás de xalopinha Na favela chegada É porque na cima Não sei tu combatei comigo Isso pra eu cair Tu me corre atrás de xalopinha Porque eu tô dentro da xalopinha Com meu papagaio Se nega o meu caminho Tu sabe que aqui Tu sabe que tem um preço De fato tu vai com a tolada Porra É rabado e cabrecho Não como que tu não chegou Nuno rabado e cabrecho Que eu tô arrependendo xalopinha Eu fui um buruçu E que arrastei logo de mansinha Sabendo que Tu tá ligado que eu tourei na mão Porque tu é cuzão E depois vai se buscar o ouro O que eu levasse de oitão Aí diz que tava voando um buruçu E depois diz que entorou na mão Vai Vem tocar no papagaio Pra tu ver os três oitão Tu sabe que hoje o bagulho vai ficar doido Vai levar de três oitão no fogão Capum e hoje tu mal tá morto Oooo Bagulho pra batalhar Oooo Bagulho pra rimas de MC Luke Oooo Bagulho pra rimas de MC do mal Oooo MC do mal Oooo MC Luke Ooooo MC Luke passa A saga Tchau, tchau.